Esse é o DJ, esse é o DJ Intelli, mandando só pedrada Embriagada de René C, tira lingerie, começa a se despir Sua intenção, claro, me atrair, com calma novinha pra me distinguir E no rasante nóis vai partir, lebai, hidro e melzinho Tudo pra você se divertir, tapa na bunda dela é Karen Cê tá na imensa, tá triste, sou fetiche, eu quero ver Me arranha nessa onda, cê apanha, beijo você Mac Mac, se me prive, corte a água, não vai beber E a pernilha de lixo, minha gata, termina quando amarece Cê tá na imensa, tá triste, sou fetiche, eu quero ver Me arranha nessa onda, cê apanha, beijo você Mac Mac, se me prive, corte a água, não vai beber E a pernilha de lixo, minha gata, termina quando amarece Esse é o DJ dele, mandando só pedrada Embriagada de René C, tira lingerie, começa a se despir Sua intenção, claro, me atrair, com calma novinha pra me distinguir E no rasante nóis vai partir, lebai, hidro e melzinho Tudo pra você se divertir, tapa na bunda dela, Karen Se tá nem me, se tá triste, sou fetiche, eu quero ver Me arranha nessa onda, se apanha, beijo você Mac, Mac, se me prive, corteava, não vai beber E a pernude de lixo, minha gata, termina quando amarece Se tá nem me, se tá triste, sou fetiche, eu quero ver Me arranha nessa onda, se apanha, beijo você Mac, Mac, se me prive, corteava, não vai beber E a pernude de lixo, minha gata, termina quando amarece O que é isso?